Música 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 Restaurante aqui ó Mãe Música 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 Aqui é Baricui. Cidade do Ciápico. E é um milheteiro. Milheteiro, milheteiro. E uma maré fumada. Nossa! Quem? Eu não sei o que foi isso não. O que que vem acontece? Fica na seta. Um lado e vira pro outro. Anda! Filha da puta! Que merda! Anda, meu! Que merda! Nossa! Que procurada, hein? Você é filha da puta demais, né? Você é filha da puta! Olha só isso, meu! Filha da puta, que merda! Olha só isso, meu! Filha da puta, que engraçado! Oh! Ih, tu curou o final! Tá doido! Tchau, tchau! Assim do ano! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Uma, tchau! Olha só eles estão busbores! Espíritoああ em casa, você pode ficar dizendo que você te ac siga.. AOCかou? Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto